Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha quem tá aqui hoje, assumida. Gente, eu sei que eu fiquei umas três semanas sem gravar, duas semanas, não sei. Mas, gente, a explicação que eu tenho pra vocês é que eu não tive tempo. Como vocês sabem, o Elton ficou de férias, nós íamos fazer a varanda aqui, e eu peguei umas encomendas. Gente, primeiro, gravar com o Elton aqui, gente, é meio chato, não é legal. Segundo, a minha casa ficou uma bagunça, gente. Vocês imaginam mexer com cimento, com terra, com areia, com pedra. Gente do céu, a minha casa ficava um chiqueiro, eu tava sem paciência, eu tava estressada, gente. A bagunça que tava aqui em casa, sabe, a sujeira, eu falei, ah, não dá, não dá. E também, gente, porque a encomenda que eu peguei, eu peguei no começo das férias do Elton e eu ainda não terminei, gente. Porque fazer algo com o João Miguel não é fácil. E o Elton, como tava fazendo a varanda, ele não podia ficar com o João Miguel pra eu poder fazer. Então, eu fazia enquanto dava tempo. Então, até agora eu não terminei essa encomenda. Mas aqui em casa tem várias novidades pra eu mostrar pra vocês, várias coisas legais. Né, meu amor? Vocês querem ver o meu amole? Eu vou mostrar o meu amole. Bom dia, minha vida! Fala oi! Fala oi! Você não quer? Gente, não repara a bagunça, tá? Acabamos de acordar praticamente. E você? Ah, você tá com vergonha? Tá? Olha, gente, primeira novidade que eu vou mostrar pra vocês é isso aqui, gente! Tô muito feliz! Nós ganhamos uma televisão da minha tia, gente do céu! Deus é muito bom mesmo, né? Aquela televisão que a gente tava nem era da gente, né? Do meu irmão, na verdade. E minha tia deu. Ela é bem grande, não parece, gente, mas ela é 42 polegadas, não sei. E eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, gente. Muito bom! Agora eu tenho a televisão zona pra assistir. A encomenda que eu tô fazendo, gente, é essa aqui, ó. Eu tenho que fazer 80 chaveirinhos. 80 chaveirinhos. E eu... Falta 10. Graças a Deus agora eu tô terminando. Mas falta 10 ainda. Então eu fiz 70. E a minha varanda, gente! Eu vou mostrar pra vocês. Olha só o que que é isso aqui. Não reparem a bagunça e a sujeira, tá, gente? Não reparem. Depois eu varro. Esse tapete aqui eu coloquei aqui porque eu preciso lavar urgente. Tem roupa aqui estendida porque eu não sei ainda onde vai ser o meu varal. E agora só falta rebocar a minha casa, gente. Que mais pra frente nós vamos fazer isso. Mas a minha varanda ficou assim, gente. Aqui cai folha porque, cês sabem, né, ó. Pura árvore, natureza, muito lindo, muito legal. Aqui tem umas opas que eu fiz assim pro João Miguel não puxar, que ele tava puxando. E ficou enorme, gente. Enorme. E agora o João Miguel pode ficar preso aqui, que não vai sair e cair na piscina, né? Ó, tudo fechadinho, gente. Graças a Deus nós conseguimos. Ali acabou sujando um pouco, gente. Porque nós fizemos churrasco aqui já, né? Tinha que estrear. Então, sujou um pouquinho, mas vai rebocar, né, gente? Então agora, ó, tirou aqui. Faz tempo já que tirou essa... Um pouquinho do reboque velho, né? Reboco, não sei. E agora falta rebocar aí. Nós íamos cobrir aqui, ó. Mas não vamos mais cobrir. Porque preferi mil vezes assim, gente. Se cobrir, vai ficar muito fechado. Agora aqui, olha que maravilha. Um só, a casa da minha mãe. E eu tô apaixonada, gente. Sério. Tudo que eu mais queria era isso. Né, menininho? Vete, fala uma coisa pra mamãe. Você ama mamãe? Não? Não? E a minha casa tá uma bagunça, gente, ó. Olha só, uma bagunça. Acabamos de acordar. Então é isso que encontramos, né? E eu tô mais desapegada, gente. Esse negócio. Ai, eu preciso arrumar a casa. Então eu organizo o que dá. Faço o que dá. Tô muito mais feliz assim, né, minha vida? Né? E eu tenho outra novidade que eu vou mostrar pra vocês, gente. Nossa, eu tô um desastre, hein, gente. Porque minha sobrancelha tá horrível. Eu preciso tirar. Meu cabelo tá muito oleoso. Mas tá bom, né? Tenho outra novidade muito especial pra mostrar pra vocês. Esse vídeo é mais pra mostrar as novidades pra vocês, gente. E eu vou lá buscar a novidade pra vocês. Olha aqui a outra novidade. O novo amiguinho do Zota M. Dá um beijo. Ah, que amor. É seu caçolinho? É? É seu caçolinho pequenininho? É? Que fofo. Que fofo. Que fofo esse caçolinho. Olha, neném. Ai, que lindo, né? Né? É? Que lindo. Gente, quem me acompanha há bastante tempo, lembra que com sete meses eu peguei um cachorrinho pro João Miguel. Cachorrinho preto. Só que, gente, ele cresceu demais. Então, não tem como ele ser do João Miguel, né? Não tem como, porque o João Miguel é pequenininho. Então, não tinha. E eu queria um cachorrinho que crescesse com ele. Então, eu consegui esse cachorrinho aqui. Que é meio pudo, ou meio sei lá o quê. E vai ser pequenininho. Então, ele vai poder crescer com o João Miguel, brincar. E o João Miguel tá gostando bastante dele. E ele é muito fofo. E é isso, gente. Agora, esse daqui pode ficar aqui, preso na varanda com o João Miguel. E brincando com ele, né? Porque o João Miguel não pode se sentir tão sozinho, né, gente? Só comigo. Ele tem que ter uma diversão. Porque aqui não tem criança da idade dele pra ele brincar. Então, eu achei esse cachorrinho uma boa opção pra ficar aqui brincando com ele. Pra ficar brincando. E esse cachorrinho é muito fofo. O nome dele é Snoopy. Snoopy. E é isso, gente. Também a cadeirinha, né? Acho que em uns vídeos atrás eu falei pra vocês que eu tinha comprado a cadeirinha do carro pro João Miguel. E chegou. Só que tá lá no carro e não dá pra mostrar pra vocês. Ai, neném. Bateu o cabeça. Bateu o cabeça. Ai! Ai, ai, ai. Lindo da mamãe. E é isso, gente. Eu tô amando muito essa varanda. Eu posso ficar aqui. Eu quero por uma mesa. Quero fazer churrasco todo dia. Só nos falta o dinheiro, né? E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Agora eu vou dar uma organizada na casa. E eu tô muito feliz, gente. Eu também precisava desse tempinho, sabe? Sem postar, sem gravar. Porque cansa um pouquinho, né, gente? Eu também vi bastante comentário. Ai, Camila, cadê você? O que aconteceu? Eu tô com saudade. E eu fiquei muito feliz quando eu entrei e vi. Ainda tem que responder. Mas eu tenho que terminar essas encomendas, gente. Mas eu tô muito feliz mesmo, gente. Assim, mini férias de gravar vídeo que eu tive. Aproveitei bastante. Nas férias do Elton, nós saímos pra alguns lugares, claro, pra comer. Mas eu não gravei nada, gente. Eu queria aproveitar também. E é isso. Agora eu vou dar uma organizada na casa. Porque agora são 9h55 e daqui a pouco tá na hora de fazer o almoço, gente. Ai, foi nada, riqueza. Só pulou. Só pulou. Olha, só pulou esse neném. Nem massucou. É. Só pulou. Tá muito feio esse negócio aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu caí, gente. Eu caí. Não, pode bater no cassolinho. Olha o cassolinho. Caçolinho fofo, né? E é isso, gente. Agora bora arrumar a casa que daqui a pouco tem que... Ah, é, gente. Eu também essa semana comecei a entrar numa diminuição alimentar, vamos falar, né, gente? Pra mim desintoxicar um pouco. Então como que eu tô fazendo? O máximo que eu puder evitar de comer algo que não é saudável, eu tô evitando. Essa é minha reeducação alimentar, gente. Eu não vou fazer uma dieta louca, porque eu não consigo. Então, o máximo que eu conseguir diminuir, né, a minha comida... Por exemplo, no café da manhã, eu tenho a opção de comer pão com toddy ou bolacha de água e sal com chá. Eu vou escolher a bolacha de água e sal com chá. Mas, gente, eu não vou impedir de comer porcaria. Tipo lanche, macarrão, batata frita. Eu não vou me impedir disso. Mas eu vou economizar a gordura o máximo que eu puder pra quando eu quiser comer essas coisas, eu comer e ficar tudo tranquilo. Porque eu sei que assim eu consigo emagrecer. Eu senti que eu já desinchei bastante. Mas eu tô gordinha, né, gente? Então, tem que emagrecer. Prontinho, gente. Só essa roupa aqui pra guardar, ó. Dei uma organizadinha em tudo. Lavei a louça. Recolhi as roupas. Dei uma varrida bem simples e básica aqui, gente. Porque eu preciso tirar um monte de coisas daqui, ó. E aqui tá precisando lavar. Porque como fez massa aqui, essas coisas, se eu vou varrer, levanta uma poeira. Ó, Jorginho, já bagunçou. Ó, já caiu uma folha. Levanta uma poeira aqui, gente. Pelo amor de Deus. Só que pra me lavar aqui, preciso do Elton. Porque virou uma piscina aqui, ó. Então, só com ele. Dia de sábado e domingo. Mas tá bom. Dá pra mim passar o dia já tranquilo. Terminar minha encomenda. E prosseguir meu dia em paz, né? Tá bom, gente. Pra mim, essa organização já tá bom. Porque não tem nada fora do lugar. Não tem nada, né? Louça lavada. Dá pra mim fazer almoço. Pretendo pintar minha unha hoje, ó. Porque tá horrível. Pretendo tirar minha sobrancelha, porque tá mais horrível ainda. Mas a gente tem que ir conforme dá, né? E é isso. Se eu for fazer mais alguma coisa, eu filmo pra vocês. Gente, ó. Tô falando baixo porque o João Miguel tá dormindo, como vocês viram. E ele tá com sono bem leve. Mas esse daqui é meu almoço, ó. Frango, né? É a sobrecoxa sem osso. Só assim cozidinho. Bastante salada pra encher a barriga. Ainda tem mais aqui. Eu vou comer tudo. E bem pouquinho de arroz e feijão. É isso que eu tô comendo, né? Bem melhor em vista do que eu comi. Arroz, feijão, macarrão, batata frita. Frango frito. Então, isso aqui tá bem melhor, né? Então, vamos lá que eu tô com fome. E eu também tô fazendo umas letrinhas aqui, ó. De EVA. Que é pro aniversário do filho da minha amiga. Eu vou dar pra ela de presente. Quem acordou? Ah, mãe. Eu tô de mal mole. Acabei de acordar. Me desce em paz. Ah. Quando você vai cholando? Você já vai descer? Vem aqui com a mamãe. Vem. Gente, quando eu acordo, eu fico um pouco nervoso. Mas logo passa. Porque eu sou muito feliz. Olha esse pé. Olha. Olha esse pezinho. Posso mudar? Eu gosto tanto desse pé. Esse pezinho. Deixa eu ver esse boca. Ai. Então, uma pepita. Deixa eu cuidar primeiro, mãe. Gente, terminei. Olha. Ficou fofo, né? É da Patrulha Canina. Eu queria imprimir umas coisinhas pra colar os cachorrinhos. Mas como não vai dar tempo. Eu fiz assim. Ele vai fazer quatro aninhos. Eu acho que ficou bem fofo. Amei. Gostei bastante. Gente, disfarça que eu tinha feito o Z do lado errado. Nem sei o que eu tinha feito. Mas agora ficou certinho. E eu fiz também quatro tubetes, ó. Enzo, Cauã e quatro, que é a idade dele. Eu tô fazendo como eu posso, gente. Com o que eu tenho em casa. Porque não vou ter tempo de fazer de outra forma. Então, tô fazendo assim, ó. Fiz umas patinhas. Coloquei a fita de cetim. Ficou bem fofo. Vou ver se eu consigo tempo pra fazer mais alguma coisa. Porque vocês tão vendo, né? Tô fazendo alguma coisa pra ele comer. A pia não lavei a louça do almoço ainda. Tá uma bagunça aqui. E já são... 4h34, gente. Daqui a pouquinho o Elton já tá chegando e a casa tá desse jeito. Mas tá bom, né? Neném, não briga com o cachorrinho, meu amor. Ele quer só dormir. Olha o cachorrinho. Pega ele. Pega. Não é assim que pega, neném. Dá pra mamãe? Dá. Não pode pegar assim, ó. Ele é bonzinho. Tá bom? Ó. Ele é bonzinho. Neném, manda um beijo assim pra mamãe, ó. Ó. Manda um beijo. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Te amo, tá? Olha a brincadeira, gente. Quando não é um, é outro. Cachorrinho é cavalinho. O que você tá fazendo? Você tá brigando com o Jack agora? Cansou? Ó o Jack. Você tá batendo no Jack de cinta? Ai, gente. Como vocês podem ver, já escureceu, ó. A rua ali, ó. É vermelha. Nossa, que estranho. Tá um breu. Ali tem uma luazinha escondida, ó. Aqui tem o Jack, o neném. E na parte da tarde, gente, eu não fiz basicamente nada. Eu só terminei de fazer os personalizados lá pra minha amiga, né? Pra dar de presente pra ela. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E não fiz mais nada. E eu acho que agora à noite minha dieta vai um pouquinho acabar. Porque o Elton vai trazer uma pizza. E como eu disse pra vocês, eu economizo o dia inteiro pra se precisar comer alguma coisa, eu como, né, gente? Porque à tarde eu ainda não comi nada. Nadinha. Então, acho que agora eu vou comer uma fruta e depois eu vou comer uma pizza. E o João Miguel tá ali, ó, gente. Montado no cachorro. Vê se eu aguento isso, gente. Sorte que o Jack não liga. E é isso. Vou ver o que eu... Daqui a pouco eu mostro pra vocês os personalizados. Ó, gente. Os tubetes vocês já tinham visto, né? Que eu fiz o 4K. As letras também. Aí eu fiz essa caixinha aqui. Eu já pus o docinho. Fiz essa caixinha. Essa aqui. E aí a outra de mãozinha. Foi esses 3 personalizados que eu fiz pra dar pra ele. E eu gostei bastante, gente. Ó, aqui eu só passei a fita de cetim. Colei esse foguinho. É que eu fiz bem rapidinho, né, gente? Aqui eu só fiz a patinha e o ossinho. Mas eu gostei bastante. E agora, gente. Ó, o dia que eu vou fazer. Limpar a casa. Porque, ó. Deus me livre, gente. Casa é uma coisa que nunca acaba. Eu não paro um minuto todos os dias. São assim, ó. Não fiz a unha. Não fiz a sobrancelha. O meu cabelo tá isso aqui. E é difícil, gente. Casa é algo que nunca acaba sujeira. Vou aproveitar que o João Miguel subiu lá na minha mãe. O Elton foi na igreja. Ajeitado aqui que a coisa tá feia. De novo, gente. Como hoje eu não vou fazer janta. Então, vou deixar tudo limpinho. Gente, agora são quase 10 horas. Tá tudo arrumadinho. Só esse saco aqui que eu tenho que guardar. Toalha. E deixei tudo limpinho, ó. Deixei já aqui dois pratinhos pra... Aguardando ansiosamente a pizza, ó. Limpei tudinho. O João Miguel acabou de dormir. Tô estendendo mais roupas. Vou lavar mais um pouquinho. E vamos lá que a vida continua, né? Daqui a pouco o Elton vai chegar. Eu vou tomar banho e vou comer a pizza deliciosa. Eu mostro pra vocês. Gente, o Elton chegou. Esse é o melhor lugar, gente. Mamma Mia o nome. Acho que ele paga uns 15 reais. Hum, calabresa. Olha só. Amo pizza de calabresa. Gente, eu falei pra ele. O Elton, por favor, compra a pizza. Pode ser a mais barata, mas compra. Eu tô com vontade. E é isso, gente. De segunda a quinta, pizzas a partir de 15 reais. 15,90. E é isso. Agora nós vamos comer. Bom, gente, estava eu aqui editando esse vídeo com alergia no outro dia e vi que eu não finalizei. Ontem eu só comia pizza, eu já tinha tomado banho, aí eu fiquei assistindo televisão e depois eu fui dormir, gente. Não fiz nada. E acordei com essa alergia feia. E o que que eu comi de café da manhã pra ajudar na minha dieta? Pizza. Gente do céu. Tem coisa mais difícil do que fazer dieta. Mas é isso, gente. O vídeo ficou muito longo mesmo, porque eu já vi que ficou longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês estejam assistindo até o fim. Se vocês gostaram, deixem um curtir pra mim saber, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E fiquem com Deus. Tchau. Tá, tchau. Tchau. Ai, outro.